Da guerra civil, o que eu ouvia as pessoas, assim, de uma certa idade, especialmente aos meus pais em casa, porque aqui esta zona era uma zona de muitos operários, agrários, muito deprimida economicamente, e então era uma zona de esquerda, não é? Então, como a esquerda perdeu a guerra, o que eu ouvia era falar sempre das retaliações que fizeram os que ganharam a guerra, não é? Falava-se muito nisso, mas era também um assunto que não... Era só assim para falar em tom baixo, em casa, não era uma conversa para falar na rua, não é? E eu em casa não tive assim, só acho que foi um marido de uma tia avó minha que morreu na guerra, não no frente, mas assim, casos mais próximos na minha família não havia, mas conhecíamos mesmo na aldeia, Por exemplo, uma senhora que tinha morrido três ou quatro filhos na guerra, e andava por aí a dizer mal, e também ela foi assassinada, e foi caindo em um caminho. Falava-se assim dessas coisas, mas era pouco freqüente esse tema. Diziam, era muito freqüente dizer aqui que alguns que fugiram daquelas pessoas que eram assim mais representativas, da esquerda, dos partidos de esquerda, que fugiram com a ocupação franquista desta zona, que fugiam para Portugal, e como eram de Olivença, e sabiam... Há uma coisa que se diz, que a polícia ali apanhava os espanhóis que fugiam e fazia-lhes uma espécie de exame fonético, e pediam-lhes aos espanhóis para dizer a palavra cinza. Se era de Olivença, dizia bem cinza, não havia problema. Se não sabia dizer, eram devolvidos aqui para as autoridades de Badajoz, muitos dos republicanos. E eram essas coisas que eu ouvia em casa. Por exemplo, reflexões sobre o passado de Olivença, a história de Olivença. Claro, eles não ouiam a escola portuguesa, e também não foram praticamente nada a espanhola, não conheciam a história. Tinham umas referências. Então, é curioso porque, quer do lado de cá, o espanhol, quer do lado de lá, é muito frequente explicar a história de Olivença dizendo que foi uma troca que se fez entre Olivença e Campo Maior. Isso é o que dizem as pessoas assim de idade, deste lado e do outro. Por exemplo, em Campo Maior. E quando não foi assim. Olivença e Campo Maior eram aldeias de Badajoz, no século XIII, quando passaram para Portugal. Mas eles não conhecem praticamente nada da história de Olivença. Não conhecem. Sabem que Olivença foi portuguesa, que eles continuam a utilizar essa língua, e praticamente nada, mais nada. É curioso que alguns destes grupos irredentistas portugueses te reclamam Olivença para Portugal, dizem que a Espanha sempre tentou espanholizar os oliventinos, e, por exemplo, uma das coisas que fazia é que mandava os moços para a tropa por aí fora. E eu digo, igual que em Portugal, porque é impossível ficar a fazer a tropa na tua terra, não é, isso é impossível. Estes grupos de irredentistas, eu sei, quando eu era pequeno, que estavam, digamos, proibidos. É claro, em Espanha tínhamos uma ditadura, apareciam por vezes alguns portugueses por aí, então, eu sei que a Câmara controlava as matrículas, não roubava as matrículas, mas tinha um registro. E agora, com a democracia, surgiam... Bom, em Portugal já existia alguma ditadura, só que a ditadura não reconhecia aquele grupo de Lisboa de amigos de Olivença. Depois surgiu outro pequenino aí, em Estremões, e eles andam sempre a inventar, a dizer coisas que não são verdade. Por exemplo, que na escola eram obrigados a falar espanhol. É natural, na escola, os mestres, alguns eram daqui e podiam perceber. Mas um mestre que normalmente vinha, por exemplo, de Badajoz, e eu dizia gafanhoto, ali na aula, dizia, o que é isso? Tens de dizer assim, não é? Mas repressão, aqui nunca ouvem, foi contra a língua, nunca, nunca proibiram as pessoas de utilizar a língua. Por exemplo, mesmo na Câmara Municipal, os que trabalhavam aí falavam em português, claro, era a língua materna deles, só que naturalmente o presidente da Câmara não era daqui, não podia falar em português, ou o juiz, e a documentação também, mas o resto, eles estavam a falar em português aí na Câmara, os empregados, todo o dia, era a língua deles. Nunca foi proibido dessa maneira. Na escola, o professor ralhava por causa de utilizar palavras portuguesas, sim, é natural, mas também era o mesmo quando utilizavas uma palavra espanhola que estava mal dita, não é? Também. Não era por perseguição política nenhuma, porque aculturar Olivença foi uma coisa de anos e natural, não era preciso andar a... mas eles contam essas coisas por aí, nos sites de internet que eles têm. Temos por aí algum programa de televisão regional, com pessoas a falar assim em português, e o que vai ficar é isso, e isto que fez a língua de Ana. É pena, mas... porque, claro, porque, claro, a minha vivência, até que morreu a minha mãe há cinco anos, sempre, não se esquece, não? Ficam essas palavras, Esses provérbios... Sim, alguns muito curiosos. Por exemplo, as mães apressadas para os filhos cegos. A minha mãe dizia muito isso. Enfim, há muitos, há muitos. Crer o que cria Lucas. Cabras poucas e leite muita. E aí, há uma alteração, porque leite, em português, é masculino. Crer o que cria Lucas, cabras poucas e leite muita. Pensar que vamos obter em muita coisa, não é? Com pouco esforço. Assim, a minha mãe andava todo dia a dizer provérbios, todo dia. Há muitos. Estar como a gata da Joana Ramos, dormindo e caçando ratos. Há muitos, há muitos. Eu fiz uma recolha e apresentei. Até está no YouTube, podes ver. Pôs ali o meu nome e apelidos e aparece um congresso que tivemos sobre... Foi aquela associação... Aquela associação, como é que se chama? Aplex. Se calhar conheces. Aplex. Era uma associação também, assim, para a defesa das línguas minoritárias na Extremadura. E fizeram um congresso em Cáceres e eu fui falar sobre isso. Refranes e décimas na tradição oral de Olivenza e está na internet. E aí há uma recolha... Não é, assim, muito grande, mas pode haver cento e tal. Muitos deles são utilizados também em Portugal. Porque eu, em princípio, pensava que muitos deles eram aqui autóctones. Eu pensava que eram daqui, mas não sei. Por exemplo, este caso da Joana Ramos, ali na aldeia, a minha mãe dizia que sim, que era uma senhora Joana Ramos ali da aldeia. E é verdade que existia uma senhora Joana Ramos ali, mas também em outros lados de Portugal existe o mesmo proverbio com a Joana Ramos, sim.